Aqui tá de verdade, mais um louco aqui pra esse grande bando de loucos, apaixonado pelo Corinthians. Obrigado e vamos com tudo. Contratado em dezembro de 2008, após mais uma grave lesão no joelho, o fenômeno foi um sucesso de marketing, logo em seus primeiros meses como jogador do timão, mas ainda era considerado uma incógnita como jogador, principalmente por sua forma física e seu doloroso histórico de lesões. Recuperando-se de cirurgia, ficou fora dos primeiros dois meses da temporada de 2009 para retomar seu condicionamento físico. No dia 4 de março, porém, o até então maior artilheiro da história das Copas do Mundo, entrou em campo pelo Corinthians pela primeira vez, na primeira fase da Copa do Brasil daquele ano, contra o modesto Itumbiara Geo. Já no segundo tempo da partida, quando o placar já apontava vitória parcial de 2 a 0 para o Alvinegro, substituindo Jorge Henrique, a atuação naquela noite ainda foi tímida, mas poderia ser melhor. Se Douglas servisse o fenômeno, que estava livre em lance de contra-ataque, já nos minutos finais do confronto. Mas o melhor estava por vir apenas 4 dias depois. Em derby disputado em Presidente Prudente, no interior paulista, com o timão em desvantagem, o então comandante Mano Menezes sacou o lateral argentino Escudero para a entrada de Ronaldo. Em poucos instantes em campo, o craque arriscou de fora da área e a bola caprichosamente bateu no travessão alviverde. Mas já nos acréscimos, quando a vitória palestrina estava encaminhada, Douglas bateu escanteio pela direita e Ronaldo cabeceou firme para o fundo das redes, empatando o confronto para a explosão da fiel em todo o mundo e para o próprio fenômeno, que enfim, estava de volta ao futebol. Senhoras e senhores, o fenômeno voltou, bradou o narrador Milton Leite no momento. Na comemoração, o ídolo mundial, que havia marcado e comemorado tantos gols, correu para o alambrado, fazendo o mesmo até cair. Tamanha felicidade ao lado da torcida corintiana. O feito histórico foi retratado posteriormente no CT Doutor Joaquim Grava na campanha Gol de Muro, feita pela Nike. Começava ali, de fato, uma bonita trajetória de gols, assistências e lances plásticos protagonizados pelo craque ao lado da fiel. No paulistão, a participação de Ronaldo foi fundamental para a conquista corintiana no estadual daquele ano de forma invicta. Após marcar contra o Palmeiras, Ronaldo foi decisivo na partida de volta da semifinal da competição. Contra o São Paulo, no Morumbi, com participação no primeiro gol alvinegro e golaço anotado na segunda etapa, vencendo Rodrigo na corrida após lançamento de Cristian, calou a todos que ainda duvidavam de sua forma física, inclusive Leco, diretor tricolor na época, que às vésperas do confronto o havia chamado de ex-jogador em atividade. Antes da partida, o elenco ficou apreensivo após ataque da torcida do São Paulo ao ônibus corintiano, na chegada do Corinthians ao Morumbi, com pedras e barras de ferro. Segundo presentes no dia, imediatamente, o craque levantou e começou a bater no teto do veículo, motivando seus companheiros. Porém, o lance mais genial do craque em sua passagem pelo Corinthians foi protagonizado na final do Campeonato Paulista, contra o Santos, em plena Vila Belmiro. Ronaldo já havia balançado as redes de Fábio Costa após belíssimo domínio de pé direito, batendo rasteiro com o esquerdo. No segundo tempo, Elias arrancou e viu Ronaldo livre pela direita. O craque então deu um corte seco, de letra, intriguinho, e tocou por cobertura em Fábio Costa, anotando um dos gols mais bonitos de sua gloriosa carreira, em um lance que foi reprisado no mundo todo milhares, talvez até milhões de vezes. Golaço, golaço, golaço! Ele é fora de série! A gente não cansa de dizer o que ele fez na Vila Belmiro! Ele voltou, olha o toque sutil, matou, matou o goleiro Fábio Costa! Triguinho, ficaram olhando os dois, Ronaldo, Ronaldo, é o fenômeno do Corinthians! Maravilha! Esse vai de novo, vai de novo, para a galeria dos gols inesquecíveis! Está lá dentro, está lá dentro, Godói! Vitória corintiana por 3 a 1 e 9 dedos na taça do Paulista daquele ano. A conquista corintiana foi confirmada uma semana depois, com empate por 1 a 1 no Pacaembu. Como o Corinthians, Ronaldo ressurgia novamente após dura queda, já que o timão havia acabado de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, torneio no qual o Corinthians havia sido vice-campeão no ano anterior, Ronaldo também teve participação direta na conquista. Em especial, nas oitavas de final, contra o Atlético Paranaense, quando marcou os dois gols da vitória do timão no Pacaembu por 2 a 0, revertendo vantagem rival conquistada por 3 a 2 no Paraná. Na final, contra o Internacional, marcou o belo gol após cortar o zagueiro índio e fuzilar o goleiro Lauro, mesmo sob forte gripe, que ameaçou tirá-lo da partida. No jogo de volta, no Beira Rio, participou do empate por 2 a 2 que confirmou a conquista corintiana. Os dois títulos conquistados pelo Corinthians no primeiro semestre daquele ano consolidaram Ronaldo como o ídolo da fiel. Já no segundo semestre, mesmo cercado por pequenas lesões, Ronaldo brilhou quando esteve em campo. Inesquecíveis para a fiel torcida seu hat-trick anotado contra o Fluminense no Pacaembu, o golaço marcado contra o Santo André e os dois gols anotados novamente contra o Palmeiras, também em presidente prudente, em clássico válido pelo retorno do brasileiro daquele ano. Momento para definir. Corinthians 2, Palmeiras 1. No ano do centenário corintiano, Ronaldo foi assombrado por lesões que o tiraram de combate na maioria dos jogos do timão no ano, mas foi decisivo quando esteve em campo. Apesar de o alvinegro sucumbir na Libertadores, o artilheiro anotou três gols, um deles de cabeça contra o Flamengo, na despedida do Corinthians naquela edição. No brasileiro, apesar de o timão amargar a terceira colocação, foi peça importante de Tite, dando dinamismo à equipe e funcionando como uma espécie de porta-voz do elenco naquele ano. Mesmo longe de sua forma física ideal, Ronaldo quase conduziu o Corinthians ao pentacampeonato brasileiro em 2010. Seu último gol pelo timão foi também o último de sua carreira como jogador de futebol profissional, em vitória sofrida contra o Cruzeiro, convertendo o pênalti cometido pelo hoje zagueiro corintiano Gil, em cima do próprio fenômeno, no Pacaembu. Com a terceira posição no Campeonato Brasileiro de 2010, o Corinthians disputou a pré-libertadores do ano seguinte. Apático nos dois jogos contra o Tolima, o timão sucumbiu à equipe colombiana. Ainda assim, mesmo fora de forma, Ronaldo foi um dos melhores do alvinegro nas duas partidas. O fenômeno foi um dos poucos que buscaram jogo e assustaram a meta adversária. Após mais uma série de lesões, Ronaldo anunciou. No dia 14 de fevereiro de 2011, no CT Doutor Joaquim Grava, sua aposentadoria como jogador de futebol profissional. Em entrevista coletiva, o fenômeno se declarou ao Corinthians e rasgou elogios à fiel torcida. Quero agradecer ao presidente e pedir desculpas publicamente por ter fracassado no projeto Libertadores. Dizer que... Dizer que você é meu irmão, dizer que a história aqui foi linda, foi maravilhosa. Dizer que eu continuarei ligado e vinculado ao clube da maneira que você quiser, presidente. Os números de Ronaldo fenômeno pelo timão como jogador. Jogos. 69. Minutos jogados. 5.568. Gols. 35. Número de títulos. Ronaldo conquistou dois títulos importantes com o Corinthians. A Copa do Brasil em 2009 e o Campeonato Paulista em 2009. A Copa do Brasil em 2009.